Olá meus bingaduros e bingaduras queridas, estamos aqui hoje em Outplays e o vídeo de hoje será sobre dicas de como esquiar, na verdade como programar seu skitrip, não sou professor de esqui para ensinar ninguém a esquiar, mas posso sim, depois de conhecer várias estações de esqui pelo Mono, explicar o que é que você pode se preocupar aí para as suas primeiras viagens de esqui. Como organizá-las e como tirar o melhor da sua tripe e viciar nesse esporte, que nem eu vici. Nada como uma pistinha de manhã cedo com esse gruminzinho, o mal é que tem muita gente aqui, já nas escolas, mas vou passar por elas aqui um pouco. Essa é uma das pistas minhas preferidas aqui de Outplays e Já, porque ela é facilzinha para aquecer as pernas e vai começar o dia se divertindo. Eu vou deixar as dicas aí na timeline, nos tópicos em uns uma por uma e sem mais delongas, vamos lá a cada uma das dicas que eu tenho hoje para você planejar sua skitrip e sua primeira vez em esquiar. E a primeira das dicas que eu posso dar para quem quer esquiar é aprenda com o professor. Muita gente como eu quer antecipar as coisas, quer começar a descer pistas como essa aqui, sem aprender, na queda que se aprende. Não cara, não é. Você começa a ter vícios, muitos vícios difíceis de consertar depois e quando você aprende o passo a passo, é outra coisa. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que é de uma ida que eu fui a Val Torran, aqui na França também, com alguns amigos que nunca nem tinham visto um esqui. E eles saíram de lá esquiando. Então, pegue pelo menos, se você não quer fazer uma semana de esqui para sair depois no final da semana já de boa esquiando, pegue pelo menos duas horinhas no seu primeiro dia com o professor, seja snowboard, seja esqui. Isso vai fazer uma diferença brutal para você em todos os aspectos. Vale a pena. Primeira dica. Uma outra dica é, esqueça esse negócio dos resorts mais famosos, dos resorts de super pistas, um número imenso de pistas, quando você estiver começando. Foque nos mais fáceis, nos que estejam mais vazios, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, não aprenda em Vale Loge, não vai com medo. Nos resorts mais cheios, o que acontece é que primeiro, você acaba ficando com medo na hora que você está aprendendo, segundo a muita confusão, você pode errar, você pode ficar mais vazio e nos menores, no das pistas mais fáceis, se você estiver seguro, você pratica mais, você gasta menos tempo nos limpos, etc. Então vale muito mais a pena a minha opinião. Uma outra dica que eu tenho que dar, e eu lembrei disso aqui agora, que essa semana é semana de férias aqui na França e no UK, no Reino Unido. Então muita gente vem com a família esquiá e os resorts ficam lotados, de verdade. Isso como eu já falei no vídeo de Vale Loge e outros, aumenta o perigo. Eu particularmente me incomodo muito com filas e tal, tem gente que não liga, que fica ali conversando e tal. Eu me incomodo, não gosto, acho que tira um pouco do prazer de você esquiar, diminui muito o tempo de pista. Mas o principal recado que eu queria dar é o seguinte, se você estiver num resort cheio, tente sempre, se você tiver um nível adequado, intermediário ali por exemplo, ficar nas pistas vermelhas, pretas, azuis mais altas na montanha, porque você vai evitar aquela galera que está ali só se divertindo com os filhos, etc. Em geral você vai evitar a multidão, em geral, nem sempre. Ou, aqui no caso de Alpe do Waze por exemplo, eu estou nesse resort aqui, o Orio e o Ozan, que não é exatamente Alpe do Waze, faz parte do domínio todo, mas não é Alpe do Waze. Porque ele é mais esquecido, ele fica mais afastadinho assim, você consegue chegar em teleférico, mas ele fica mais afastadinho, fica esquecido e é muito mais tranquilo, você não pega fila, os cafés estão mais vazios, enfim. Lá em Alpe do Waze agora está bem cheio por causa dessas férias, então é uma outra coisa que eu recomendo vocês, se forem como eu, não gostarem de fila, dessa multidão, procurarem as partes mais afastadas do resort, para não ficar no meio da multidão. Ah, e uma outra dica, se você, assim como eu, não quer ficar pegando fila e tal, quer ficar mais tempo nas pistas, é aproveitar a hora do almoço. A partir de meio dia, 11h50, até umas duas da tarde, as pistas ficam vazias. O lado ruim é que elas já estão meio gastas, mas entre uma pista um pouco gasta e um monte de gente para cima e para baixo, enfim, na confusão, eu prefiro as pistas meio gastas. Uma outra coisa é você usar, como eu já falei em vários vídeos aqui, vou deixar linkado, a roupa adequada. Se você não usar a roupa adequada, você vai passar frio, você vai se incomodar, você não vai ter a mesma mobilidade e isso não ajuda você a aprender, enfim, a praticar. Se você realmente pretender praticar o ski com muito esporte novo, colocar em todas as suas viagens, etc., o ideal é que você compre suas roupas desde o primeiro dia. Se, por outro lado, você estiver testando, não sabe ainda se vai gostar e tal, você aluga uma roupa que não vai ser mais confortável, não vai ser mais cheirosa, não vai ser mais um monte de coisa. E se você ver que gostou, às vezes na mesma viagem você já compra e já começa a usar a sua, que faz diferença, pode acreditar. Quatro erros, chocolate quente. E aí vale a pena? Caro é, mas eu não comprei um chocolate quente. Eu comprei um momento, né? Não diz assim que eu penso. E uma vez que você já tenha ganhado uma certa experiência, uma certa reconheça, não tenha medo de ir nisso aqui. Pistas vermelhas, pistas azuis, tudo isso tem muito a ver mais com trechos da pista que podem exigir um pouco mais de habilidade do esquiador. Vocês podem se perguntar o que são essas cores de pista, né? Quem nunca esquiou? E elas basicamente são, representam na verdade o nível de dificuldade das pistas. Ou seja, rapidinho, olha que coisa linda. Isso aqui é o grooming, que eu falei talvez aí mais cedo no vídeo, se não falei ainda vou falar. Mas as cores das pistas, elas diferem um pouco da Europa para os Estados Unidos. Mas aqui na Europa a verde é a mais fácil de iniciante. Você tem a azul, que já é o nível de iniciante, mas que já sabe, já tem um certo domínio. Não é aquele iniciante 100% que está caindo a cada 2 metros. Você tem a vermelha, que já é o nível mais avançado aí de intermediário para avançado, né? E você tem a preta, que são as pistas realmente difíceis e que inclusive não são recomendadas para aventureiros, para quem acha que já está no nível de enfrentar, porque elas têm certo perigo. Muitas delas nem tem esse grooming, porque a máquina não consegue passar a dada inclinação. Então ela é meio grua, vai ter pedra, vai ter coisas imprevisíveis no caminho. Por isso é uma das mais perigosas. Aqui em Alpe d'Weiss tem a preta, que eu desci inclusive, mais longa do mundo, que é a Lacerine, super famosa. Mas é dito até que ela não é uma preta autêntica, porque no início ela tem uma inclinação bem grande, mas ela é toda em geral, quase todos os dias passa a máquina, então ela é mais previsível. Apesar das inclinações, ela, por ter 16 quilômetros, a maior parte dela é bem tranquila. Agora, o que é que faz ela ser preta? O fato de ter uma inclinação muito avançada, digamos assim, no início, umas duas inclinações bem consideráveis, e não ter nenhum meio de você chegar nessa pista antes dessas inclinações avançadas, mas ela tem que ser preta, para indicar que você, se estiver nessa pista, a partir do ponto que ela começa, você vai enfrentar a dificuldade do nível preto, digamos assim. Então essas são as cores, é isso que elas representam. Nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, a vermelha é a azul aqui da Europa, a preta é a vermelha e a double black, ou a black diamond, se não me engano, é a preta equivalente da Europa. Mas, basicamente, na América do Sul também, Argentina, Chile, funciona mais como a Europa. É basicamente isso aí. Uma outra dica que eu vou dar é sobre o passe de temporada. Não vale só se você for passar uma temporada inteira no lugar, mas vamos falar sobre isso agora. E, especificamente para mim, que estou com passe de temporada, não tem nem como calcular quanto eu gastei por dia, porque eu fiz umas contas aqui do tempo que eu vou passar aqui, a média de vezes que eu venho por semana, estando aqui, e vai dar menos de 10 euros por dia. Então fica a dica aí também, quem quer fazer, quem tem tempo, quem tem possibilidade, às vezes até de trabalhar à distância, e quer fazer uma temporada de esqui, vale a pena você se programar para ficar em um lugar só, comprando passe de temporada. Comprar o passe de temporada não significa que você tem que esquiar a temporada inteira. Às vezes, em alguns passes, mais de 10 dias de viagem já são suficientes para fazer aquele passe valer a pena. Aqui, por exemplo, eu paguei 640 euros no passe da temporada inteira, que vai ali do final de novembro até maio. Aqui, ao contrário de Andorra, como eu falei no ano passado, não inclui verão. Verão você tem que pagar um pouco a mais. Em Andorra já inclui o verão. Aqui não inclui, mas o que significa que mais ou menos com 12 dias de esqui, o passe de temporada já vale mais a pena do que você comprar o passe diário, ou até comprar uma semana, 10 dias de passe. Por quê? Porque o passe de temporada te dá várias outras vantagens. Uma das vantagens que o passe de temporada dá, esse especificamente, ele permite que eu esquie pelo menos 5 dias inteiros lá no Lê dos Alpes, que é uma outra estação de esqui grande que tem que ir perto. Ele dá acesso a diversos descontos em restaurantes, etc. Dá acesso a uma piscina que tem aqui, em Alpe do Waze mesmo. Eu vou filmar isso ao longo da viagem, em algum vídeo vai sair. Mas é uma piscina aquecida que tem ali perto da área do esqui mesmo, que você pode entrar, pode tomar banho. E várias outras coisinhas que o passe de temporada sempre te dá de vantagem em relação a você comprar o passe separado. Então, alguém, por exemplo, que vem passar 15 dias em Alpe do Waze, se comprar, se planejar essa viagem com antecedência, como eu fiz, e comprar o passe, como eu comprei mais ou menos no primeiro lote ali, que eu acho que foi setembro, outubro, acho que foi outubro do ano passado, já vale a pena. Dividindo pelos dias, já vale mais a pena do que você comprar o ticket aqui e você pode vir em qualquer época. Então, até se a sua viagem der errado, naquele período que você pensou, aqueles 15 dias iniciais que você pensou, se você vier em outros 15 dias, você já tem o passe, está valendo. Então, quem vai esquiar há bastante tempo, vale a pena fazer um cálculo aí do valor do passe de temporada. E mais duas dicas extras. Se você precisar fazer algum serviçozinho rápido, precisar de uma chave de fenda para mexer no seu snowboard ou no seu esqui, quase todo lift vai ter uma parede com os equipamentos ali para você fazer isso. E uma outra, especialmente na França, se você parar em qualquer restaurante, não precisa comprar uma água e também não peça simplesmente uma água. peça uma garrafa dã, que é o mesmo que nos Estados Unidos se chama de tap water, ou seja, a água da torneira mais limpa e gratuita, que normalmente é o mais servido. E aí, gostaram das dicas? Se ficou alguma dúvida e se tem alguma curiosidade que você não tirou nesse vídeo, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. Um abraço e até a próxima viagem.